A Art Shop é uma loja pra você embelezar as paredes da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, da sua academia, da sua sala de esportes, da onde você quiser. Porque eles têm aqui mais de duas mil gravuras importadas, tem pintura também, óleo sobre tela, tá? E tem espelho, dá uma olhada, ó. Uma moldura mais bonita que a outra pra você escolher. E nas compras acima de 100 reais, você vai pagar em quatro vezes sem juros. Sem juros. Só deixar quatro aqui, certo? Claro, sim. Olha, tem pintura aqui e tem gravura pra qualquer tipo de ambiente, com certeza, tá legal? E como eles fazem as molduras? Nesse casamento, importar as gravuras, certo? Fazer as molduras. As molduras, traz um precinho campeão pra você, você vai ver aqui agora. Vamos começar com esse aqui, que é bem grande, tá? Quadros grandes, aqui você tem florais e tem as paisagens também. Isso, isso. Por? 69 reais. Aqui, quadros tamanho médio, você tem o monê aqui nas gravuras, certo? 60 de monê. Preço. 39 reais. Agora, fora esses tem mais um montão, não tem, Mara? Fora esses tem outras gravuras e outras molduras também. Não dá pra mostrar tudo pra você, tá? E os pequenos que estão aqui, fizeram um sucesso enorme na semana de carnaval, que foi semana passada, certo? Isso. Porque, olha, qualquer um desses pra você colocar aí no banheiro, no hallway, na cozinha, se você quiser, custa quanto? 5 reais. Então eles vendem isso aqui de montão, tá? Agora, fora isso, você dá uma voltinha na loja, porque realmente a variedade é um negócio impressionante. Venha, mas venha com bastante tempo, de segunda a sexta, das 10h às 19h, no sábado das 10h às 17h e no domingo das 10h às 3h da tarde. Rua Emília Marengo 110 do Tatuapé, Rua Cardoso de Almeida 591 em Perdizes e Rua das Figueiras 161 em São André. Pra qualquer informação, ou uma loja, eu quero que você diz que... Telefone 6942 9036. Arquitope. Vem. Vem. Vem.